Leandro, o último amistoso, vitória, não foi um bom futebol, mas agora vem pra valer, são os três pontos que serão disputados. Com certeza, eu esperava que ia ser assim, um jogo dificílimo, é uma equipe boa, bem qualificada, mas o CSA conseguiu desenvolver o futebol que tinha de desenvolver, agora temos que corrigir os erros que aconteceu dentro da partida, na semana que vai ter agora, antes de começar o campeonato, para que não possa mais acontecer. Você encara como normal as fortes cobranças, a cobrança do torcedor? Claro, o torcedor tem que estar com toda a razão de cobrar, sabemos da dificuldade que vamos encontrar durante esse campeonato, e a torcida quer resultado, e o resultado e o título é o ano. Agora esse time que apresentou um bom futebol no ano passado, não desaprendeu, é um time que mostrou uma qualidade em Aracaju, diante do Confiança, e de repente, diante do Pesqueira, não fez um bom jogo, mas está firme para essa abertura do campeonato. Está firme, diante da equipe do Confiança, a equipe teve um bom toque de bola, aqui faltou muito, nós os jogadores se cobramos bastante, eles sabem que manteve uma certa base, e sabemos que estamos cientes que nós erramos bastante, e temos que melhorar. Obrigado. Obrigado.